Qual a frequência ideal de um anúncio? Se você reparar lá nos relatórios dos anúncios de Facebook, você vai ver que existe um item que é a frequência. O que é isso e o que é o valor ideal da própria frequência? Isso é uma das coisinhas até que eu falo aqui dentro do meu livro, onde eu falo na parte da criação de anúncios e a frequência, como o próprio nome indica, é a frequência de vezes que o seu anúncio foi mostrado para determinada pessoa. Então, se você tem uma frequência de 2, por exemplo, isso significa que o seu anúncio foi mostrado em média duas vezes para esse público que você segmentou. Então, se você tiver lá um público de 10 mil pessoas que podem receber o anúncio e você tiver uma frequência de 2, significa que essas 10 mil pessoas viram o seu anúncio em média duas vezes, tá? E qual é que é o limite ideal dessa mesma frequência? Bom, mais uma vez, e como é que é a campanha de Marte? Não existe uma regra definida. Por um lado, nós podemos entender o seguinte, que se você está mostrando a frequência de 2, por exemplo, para a sua segmentação, provavelmente essas pessoas vão ter menos tendência a comprar. Porque se você está mostrando repetidamente o anúncio para essa segmentação e eles não estão comprando, não é para você mostrar 3, 4 ou 5 vezes que essas pessoas vão comprar. Então, o que é que geralmente acontece? Conforme a sua frequência vai aumentando, o seu custo por aquisição de cliente também vai subindo. Então, geralmente é paralelo, né? Ele é paralelo. Então, se você visualizar que a sua frequência está subindo muito e que o seu custo por aquisição de cliente ou aquisição de lead ou qualquer outro objetivo que você tenha também está subindo, é um sinal que a sua frequência está mais alta. Por outro lado, e também temos que entender isso aí, muitas vezes alguns usuários acabam comprando porque você repete um anúncio para ele. É o mesmo que acontece na TV, não é? Se você pensar no anúncio da Trivago, praticamente todo mundo sabe o anúncio da Trivago, né? Ah, se você quiser procurar a casa, apartamento, Trivago, etc. Está lá a campanha da Trivago. Mas por que as pessoas decoraram a Trivago? Não porque elas viram uma vez, porque repetidamente a Trivago mostrou o anúncio para elas. Então, eles gravaram a Trivago na mente. Então, o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas estão apenas concentradas na venda e dizem o seguinte, ah, o meu custo por conversão está subindo porque a minha frequência está subindo. Porém, você pode estar lembrando também as pessoas que o seu negócio existe. Então, é uma questão de você analisar. Essa frequência mais alta que você está tendo nesse momento está aumentando o seu custo por aquisição de cliente, mas por outro lado, está aumentando o seu branding de maneira interessante ou não? As pessoas não estão nem aí para a sua marca mesmo que você aumenta a frequência. Isso é uma decisão que vai ter que tomar. Outra coisa que eu preciso mostrar para você é que a frequência, geralmente, ela até é aceitável que ela seja mais elevada em retargeting, por exemplo. Ou seja, quando você está anunciando para as pessoas que visitaram o seu site ou quando você faz remarketing, que são as pessoas que estão na sua lista de e-mail. Por quê? Porque essas pessoas já demonstraram interesse no seu produto. Então, você mostrar um pouquinho mais, aumentar um pouquinho a frequência para elas, talvez não seja um problema. Eu, por exemplo, quando estou fazendo algum anúncio de retargeting, eu não importo que a frequência tenha três ou quatro, porque essas pessoas são propensas a comprar. Então, compensa o custo alto que eu estou tendo com elas no aumento da frequência. Outro detalhe que você precisa ter em consideração é o seguinte. Quando você faz um anúncio para a lateral do Facebook, aqueles anúncios que ficam lá na lateral, é normal também que a frequência seja mais elevada. Porque como você deve, e basta analisar o seu comportamento, muitas vezes, muitos anúncios passam na lateral e você ignora, né? O que faz com que a frequência desses anúncios para você seja maior. Então, também não se assuste se você tiver a fazer um anúncio para a lateral e, por exemplo, a sua frequência for maior do que quando você está fazendo para o feed do Facebook, tanto para o celular como para o computador ou no próprio feed do Instagram. Então, esses detalhes aí da frequência, eles são importantes e é preciso você levar em conta. Não existe uma fórmula certa. Existe, sim, aquilo que você quer para o seu negócio. Você, então, aqui fica sabendo que quanto maior a frequência, provavelmente maior o custo de aquisição dos seus clientes. Porém, esse aumento de frequência também pode ajudar no seu branding. E que você também sabe que retargeting pode ter uma maior frequência e que na lateral, provavelmente, você também terá uma maior frequência. Tá bom? Espero que essas dicas aí sobre o que você tenha ajudado. Compartilhe aí o vídeo que você viu. Se você gostou, deixe um comentário, deixe um joinha. E já sabe, todos os dias de semana tem um novo vídeo para você aqui no meu canal de YouTube. Tá bom? Nos vemos, então, no próximo conteúdo. Tchau, tchau.